Vamos lá? Lembrando que essa é uma luta do Tier 3, logo o máximo de PA permitido é 234. Teremos agora a luta de um Musa contra outro Musa, Dr. Tiger contra Thundles. Vamos lá, começa o primeiro round. Primeiro engage deles. Poucas ESC conectadas. Thundles já chega ali com Shift F. Essa provavelmente vai ser uma luta bem movimentada, se é que você me entende. A rigidez em cima do Tiger ali, o Thundles consegue voltar ainda e puxar o knockdown. O dano não conecta, ele não consegue prolongar o combo. O Tiger sai ali com pouco HP, mas nada preocupante, ele consegue se recuperar já de boa. Mais um Shift F agora do Thundles, foi frustrado ali, tomou meio que um empurrão durante o processo, a skill foi cancelada. Thundles tenta dar ali a rigidez com o arco, não consegue passar pela super armadura do Dr. Tiger. Mais um Shift F agora em cima do Dr. Tiger. Essa skill avulsa é bem complicada. A rigidez agora em cima do Thundles, o Tiger não consegue prolongar o combo, não consegue o knockdown. Chegamos a 40 segundos, o HP já desce pela metade agora. Rigidez em cima do Thundles. E a explosão ali de dano em cima dele, ele é forçado a utilizar o escape. Não é um skill que eu vejo comumente aí os musas utilizando, mas funcionou. E aí o Dr. Tiger consegue um empurrão ali e faz a finalização. O Thundles estava com pouquíssimo HP já, não precisava de muita coisa. O Thundles está soltando o Shift F ali com muita frequência de forma. Na verdade nem foi o empurrão, na verdade foi o Thundles que soltou o Shift F totalmente avulso, dando toda a oportunidade do mundo ali para o Tiger fazer a finalização. Essa skill do Shift F, ela é uma das skills que causa mais dano do Musa, mas ela feita dentro do combo, quando o oponente está no chão ali imobilizado de alguma forma. Ela feita assim, solta, é bem problemática porque acaba causando ali, deixando uma brecha. Mais uma vez o Thundles pulsou o Shift F e foi novamente frustrado, explodido na verdade. No meio do Shift F tomou o knockdown e o Dr. Tiger aproveitou bem e fez a finalização. Ainda estava falando sobre a vulnerabilidade do Shift F e novamente o Thundles soltou ela ali de forma avulsa e acabou novamente sendo punido por isso. Vitória aí do Tiger na primeira partida, vamos para a segunda partida agora. Vamos lá. Iniciando agora a segunda partida de Musa contra Musa, Dr. Tiger contra Thundles. Vamos nessa. Agora vai, hein. Agora vai, agora foi. Demorou um pouquinho, mas está tudo certo. Começa o primeiro round, primeiro engage deles ali. Novamente, lá vai o Thundles com esse Shift F. Dessa vez ele conseguiu conectar a skill, causou bastante dano ali, mas o Dr. Tiger não precisou utilizar o escape, está tranquilo. O Thundles novamente está confiando demais nesse Shift F totalmente avulso e está se colocando em uma situação problemática todas as vezes. Lá vai ele de novo o Thundles com o Shift F. Conectou agora, errou a skill. A parte do fluxo ali que causa mais dano. O Thundles acabou direcionando para o lugar errado. Conseguiu ali milagrosamente conectar o knockdown dessa skill totalmente no avulso, mas infelizmente perdeu ali a chance de causar o maior dano. Até a câmera está com dificuldade de acompanhar a movimentação dos musas. Mais um knockdown agora do Dr. Tiger. Conseguiu causar bastante dano e fez ali com o Thundles puxar o escape primeiro. A gente já passa aí dos 40 segundos, o HP desce para 50%. Tentativa de rigidez ali do Tiger. O Thundles vai tomando prejuízo ali na trocação. E é eliminado novamente. Fica ali espadas cruzadas. E o Thundles é eliminado. Parece que até eles fizeram a mesma skill ali ao mesmo tempo. Parece até combinado. Luta espelhada. Mas o round fica com o Dr. Tiger novamente. Vamos para o segundo round agora da segunda partida. Mais uma vez o Thundles consegue conectar esse Shift-F. De alguma forma agora o Thundles parece que pegou o timing aí de utilizar o Shift-F. Novamente ele consegue o knockdown ali e o fluxo também. Dr. Tiger vai aí a 50% de HP e vai se recuperando aos poucos. Rigidez ali. Tentativa de rigidez do Thundles. Mesma resposta do Tiger. Os dois defendem ali na super armadura. Lá vem o Shift-F. Dr. Tiger vai pelas costas. Não consegue conectar o CC. Mas agora o Thundles vai para o chão. Dr. Tiger vai fazendo o seu combi com 15% ali. Ele é forçado a utilizar o Escape. Dr. Tiger novamente na vantagem. Falta pouco aí para ele conseguir a vitória. Mais uma vez o Thundles com o Shift-F. Recebe o knockdown. Dr. Tiger demora para prolongar, mas consegue fazer ali o prolongamento. Vai tentando fazer a finalização e consegue eliminar ali. meio que legado, meio que um ping esquisito. Mas faz a eliminação mesmo assim. E leva a vitória para casa. Vitória aí do Dr. Tiger. Deu uma lagada feroz ali o menino. Mas é a vida. Vitória aí de Dr. Tiger. De 2 a 0. O Thundles realmente acabou utilizando de forma muito imprudente o Shift-F. Que parece não ser um skill muito segura. Em várias oportunidades ele até conseguiu o knockdown. Mas ela não é um skill que eliminaria o oponente com um hit kill. E em algumas várias vezes ele acabou ficando frustrado ali. Tomando knockdowns. E acabou dando a vitória para o Dr. Tiger. Que leva de 2 a 0. Que leva de 2 a 0.